Era uma criança como morta quando aconteceu a peste no navio. Mas ela fugiu com a filha nos braços e ficou dois dias escondida na casa das máquinas. Como ela diz, sem comer e nem beber, só rezando. E daí o que é que aconteceu? Quando a encontraram, arrancaram a criança dos braços dela. E aí, padre, a menina chorou. Deus seja louvado. E o que foi feito dessa menina? Fica aqui conosco enquanto ela trabalha. Foi um milagre, não foi, padre? Com toda certeza, menina Angélica. Com toda certeza. Mas, por falar em milagre, você já conseguiu convencer o senhor, seu pai, de que a sua vocação é servir a Deus como irmã de caridade? Eu vou ser, padre. Nem que eu tenha que fugir de casa. É, ele vale for de, senhor Gomescindo. Vou mandar ele embora depois da safra, seu Bartolo. É, se o senhor deixar, ele vai embora agora mesmo, é? Não me custa nada mandar, se ele não baixar a crista ao falar comigo. O padre Olavo está esperando o senhorzinho lá na casa do senhor. Esse padre Olavo está atrás de levar minha filha Angélica para um convento. Qualquer hora eu não deixo mais esse padre entrar aqui. Vai cuidar da vida, seu Bartolo. Fala, do verdade, ele está bem. Fala, mamãe. Calma. Ele está bem. Ele está ótimo. Melhor do que você pode imaginar. Mãe, então me fala, pelo amor de Deus. Um amigo meu o encontrou. E falou com ele. Falou. Falou. Então me conta, me conta. Ele vai se casar com a filha do dono da fazenda onde ele foi trabalhar. Vai se casar. Ou então matam ele. Aqui é assim, Juliana. E ele se deitou com a moça. Se deitou. E vai ter que reparar o mal feito. Mas ele ainda ama você. Tanto que ficou feliz quando soube que você estava amparada nessa casa. Então me ama. E pedi para você perdoá-lo, Juliana. E para esquecê-lo também. Não há mais nada que se possa fazer pelo seu Matheu. Chora, Juliana, minha. Não há mais nada que você possa fazer. De novo. Por que que ela está chorando? E nos seus braços? Porque ela acaba de perder o amor da vida dela. Deixa ela chorar sossegada, mamãe. E aí O rio é tornado te Pra não resolver a polêmia Pra te sentir cantar Com mil mandolins Vorrei tornar-te Com uma boa amora minha Pra te poder passar Pra me sentir abraçado Estar fremda e não me lasso mais Estar fremda e não me faci o campo O rio é tornado a te Com uma boa amora minha